o pessoal beleza tio paçoca falando vambora dia zinho please estamos aqui na sidequest domineiro craft estamos no quinto né o quinto videozinho tô aqui em cima ó preparei uma escadinha aqui offline foi a única coisa que eu fiz beleza ó e como eu tinha descoberto esse lugar aqui no vídeo anterior mudou a olhadinha ver que a gente faz né ó eu vou deixar o meu escudo original aqui ó peraí deixa o escudo aqui e eu vou pôr esse novo vão aqui zerado sei que vou guardar por segurança vai ver que algum bicho nojento nojento resolve me atingir e cadê tá bom espadona aqui vamos pessoal vamos lá vamos enfrentar os bestos ó aqui é um lugar que eu ainda vou entrar deixei até o lugarzinho aberto pra mim não esquecer ó vamos ver aqui ó pera tiozão ali vocês podem ver que eu não entrei né ó eu nem entrei não tem nem iluminação e aqui com certeza do lugar que eu vou vir depois uma aranha o veneno é a hoje e cadê você louca Aí vacilona Tem mais lá embaixo Me atingiu com o que mano Oxi Ó Aqui onde eu estava No vídeo anterior Eu tenho que ficar muito esperto com isso aqui Estou pensando em ir ali e fechar para mim ir depois Eu acho que é bem válido fazer isso Inclusive Vou fazer esse trampo aí Só para me fechar Para poder saber que não vou ter nenhuma surpresa O meu Minicraft é meio doido pessoal Às vezes ele Fecha assim do nada na minha cara Não vou ter como pular ali agora Deixa eu quebrar aqui um pouquinho Quebrar essa linha aqui toda Agora eu já consigo pular aqui Ixi doidão Pera aí mano Fiz errado Pera aí Aqui Tem que ser aqui Minicraft E o seu silêncio Ensurdecedor Pera aí Vamos fazer direito isso aqui Para não dar ruim Ó Já não passa mais Pessoal Tá vendo Eles já não passam mais Só as faranhas Agora eu caio aqui Se não ficar esperto Só vim fazer isso aqui Para fechar mesmo Já vi que tem Minérios ali embaixo Agora eu vou quebrar isso aqui de volta Quando eu for subir Eu faço Porque senão Eu não vou conseguir descer Tem uma escadinha aqui Ó a minha escada aqui Até pela minha escada normal Já está difícil Ó Aqui é um outro lugar Que eu vou depois Eu vou fazendo as coisas aqui Conforme eu for Uh meninão Vou fazendo as coisas aqui Conforme for sendo possível Fecha isso Vai Melhor assim né Vamos ver o que nós temos Para cá Aqui tem mais um lugar Ó Aqui eu já fechei Então pra cá Mais nada Agora pela sequência lógica Da situação É aqui dentro né Vamos nós Para a nossa aventura Espero que tenham coisas Boíssimas Ali embaixo O meu medo aqui É o silêncio pessoal Até porque Quando faz barulho Eu já sei o que eu posso esperar Aguinha aqui Básica Básica Tem um buraco Dos dois lados Hein Hum Aqui eu vou falar Para vocês Está um pouquinho Mais perigoso Do que o comum Viu Vou pôr um Fazer um caminhozinho Aqui Para eu poder passar Deboaça Ó Flecheiro Pode vir De qualquer um Dos lados Ó Peraí É Daí mesmo Né Vacilão Peraí Vem Corajoso Maluco Toma Venha Corajoso Mano Preciso fechar Isso aqui De alguma forma Velho Deixa eu dar um jeito De fechar ali Tem mais Flecheiro Por aqui Por aqui Que eu consegui Enxergar bem Eu vou fazer Até uma escadinha Para poder subir Ó Temos mais Vou fazer uma escadinha Assim Lateral Vem mano Fica me ameaçando Não Vem logo Lugarzinho perigoso Danado Pessoal Vocês são doidos Olha isso Eu vou subir aqui Na escadinha Para fechar Esse lugar aqui Para poder entrar Nesse Do lado Ó Já vem aqui No pedregulho Já Vral Ó Eita Peraí que o bagulho É grande mano Ui Vai estar lá em cima Um Ui Ó Ó Daqui eles não conseguem Vir mais Talvez de cima Né O que que nós temos Aqui em cima Mano Perigo de encostar No negócio Esse aqui E cair tudo Velho Deixa eu pegar um pouquinho Dessas coisas Maravilhosas Tá escuro né Por mais que esteja Dia lá fora Mas aqui tá escuro Ó Ó lá Ó eu apanhando Aqui do Jojo Pera Pera Tiozão Ó Vamo que vamo Em Só nos Minério Só vim pelos Minério E matar os Bicho Nível 19 Aqui enfrentando Os bichos Ó Fechei aqui Eu vou dar uma subidinha Ali Eu só quero ver Onde é mais ou menos Que eu estou No mapa Vou tentar subir Sem quebrar Nada relacionado A areia Porque se Acontecer uma erosão Aqui eu estou Na roça Ó Acho que a partir Daqui Já é bom Fazer uma escada Daquela falsa Né Ó Assim ó Ó Já dá pra subir O que temos aqui Que lugar é esse Ah Eu estou próximo De uma das casas Ixi Os salteadores Ali ó Que lugar é esse Aqui São os Pillagers Ó um ovo Bora comer ovo Né Vamos ver Que casa Que é essa Tem um monte de casa Aqui pela Pelo Vila-arenjo Ah é a porta É a porta Da mira infinita Mesmo Só sai do outro lado Então quer dizer Que eu dei a volta Agora deixa eu ver Onde que eu fiz O meu negócio Ali mano Foi mais ou menos Aqui que eu saí Não foi? Sim Foi aqui ó Quando eu descer Aqui ó Só pela brincadeira Eu vou fazer isso aqui ó Vai dar bosta Vai Vai dar merda Vai Só que eu vou fazer ali de baixo Eu vou quebrar o negócio Dali de baixo E vou sair correndo Só olha Não tenho nada O que fazer ali em cima Mesmo Ó Se der ruim mano Me responsabilizo Eita doido Vem mais Conforme for o lugar Que você Ui Esse aqui vai se machucar Conforme for o lugar Que você faça uma Besteira Dessa aqui É uma só Que você faz Não tem oportunidade De fazer uma segunda Tampando aqui Pessoal Pronto Deixei essa tocha Aí Eu tenho Bastante tocha Viu Tenho tocha Eu tenho tocha Nossa gente Que lugar escuro Bom Como eu disse Para vocês Eu estava só Fechando o lugar Porque é do outro lado Que eu quero ir É onde está Adventure Ó Já vou catar Esses minérios Aqui Daqui a pouco Já vai valer a pena Voltar Para pegar Para guardar Os meus minérios Eu já tenho alguns Aqui comigo Ó Dez Não é muita coisa Não Mas Continuar fazendo Isso aqui Que vai ser Um acesso Para mim Pronto Fecha aqui Quer ver Deixa eu ver Se eu consigo Fechar essa água Que eu vou conseguir Ver se tem alguma coisa Para trás dela Aparentemente Não tem nada Né Ó Fechei a água Em Realmente Não tinha nada Viu pessoal Só as aventuras Esse Kukikã Que fez aí Eu acho Que é aquele Bicho espiritual Lá mano Vou tentar Pular aqui Só para não cair Só para não cair Vou pôr uma pedrinha Aqui Beleza Vou pôr uma iluminação Aqui Para não esquecer Que eu não fui Nesse lugar ainda Tem mais um buraco Aqui Pessoal Olha esse buraco Pessoal Vocês conseguem subir Aqui Não Outro lugar Para ir Outro lugar Vou pôr uma tocha Aqui Para mim não esquecer Tem uma escada Formada aqui Pelo menos Não Se tiver algum Bicho Ferrado Aqui Eu não tenho Nem o que fazer Mano Estou gastando Tocha De bobeira Velho Maluco Que lugar escuro Tenebroso Essa água Está saindo Dali Né Espera aí Vamos fazer Um bem bolado Aqui Eu vou tentar Quebrar Essa Fechar Essa 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 cachoeira Fechou Aproveitar Que eu estou aqui E vou iluminar Aqui em cima Olha Nossa Lugar Lugar Esse Mano Não Sem contar Que esse lugar É tudo Acidentado Né Estou formando Uma escada Aqui Meio Meia boca Né Agora vamos Decidir Para onde eu vou Parece que é um lugar Ó Estou vendo Biches Espirito Olha Olha para baixo Para não olhar Para tua cara Olha Como eu já levei Benga Desse bicho espiritual Eu vou guardar Os meus minérios Porque eu não tenho Problema de perder a vidinha Mas eu tenho Muito problema De perder os minérios Que eu estou conseguindo Juntar Vamos ali Só guardar os minérios É rapidolas Eu já deixei um baú Aqui próximo Justamente por isso Olha o meu baú Aqui ó Do ladinho Guarda esse aqui Já tinha mais Da outra Gameplay Tá bom Tá bom Tá bom Vou guardar Essa Não vou guardar Não Vai que eu preciso Né Tá bom Vambora Vamos para Adventure Vamos aqui Vamos mano Ó Bicho espiritual Nada para mim Ali Ah Tá Então é aqui dentro Que eu estava entrando Mesmo Eu tenho que achar Onde acaba Isso mano Aranha temos Né Aranha temos Mano Mano Não consigo ver nada Ó Já vi um creeper Vem 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 Zé Ruela De onde tem Pode ter mais Ilumina Tiozão Ó Ó Flecheiro Se vir ele E vir um creeper Na sequência Eu não sei o que eu faço Não mano Vou ter que sair correndo Dá uma distância Entre um e o outro Mano é complicado Descer aí Tá muito escuro Mas vou descer Que eu posso fazer Só que eu vou descer Iluminando isso aqui Corre mano Corre Eita Pega Tem uns 200 Cara Eu vou morrer Meu Deus Cê é louco Tinha uns 250 Carinha ali Era creeper Era mil carinha No mesmo tempo Cê é doido Ah Não vou descer aí Mas já peito aberto não Mano Sobe aí Zé Ruela Mano Vem atrás de mim Vem Sabe como eu erro Eu não tô preparando Uma escada Ele quer subir Não consegue É isso Peraí que eu vou ajudar você Meu amigo Peraí Ó Subiu Você que era preguiçoso Toma Mais um Hoje o Vem Vem Zé Ruela Peraí Tio subir Que eu tô ficando Sem sangue O parada Tá ficando sério Aqui mano Deixa ele vir Aqui em cima Enquanto ele vem Ó Vou eu comendo Um alimento Deixa aí Sanguinho Quebre essa Pra nós Será que ele Vai vir Até aqui Onde eu tô Mano Não tá difícil De você subir Deixa essa Zé Ruela Eu preciso Preparar uma escada Velho Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Lixo Toma Mano É muito aberto Esse lugar Tem perigo De todo lugar Aqui Isso é doido E eu não tenho Uma escada Feita mano Só repara Deixa eu preparar Uma escada Aqui Pelo amor de Deus Ó Na pior das hipóteses Eu só consigo Sair correndo Né Vou falar pra vocês Que eu tô morrendo de medo De descer ali Eu vou descer Vou fazer um muro Aqui tem alguma coisa Não Eu vou descer ali Ó Vou fazer um muro Ali Não Mano É um aqui Um aqui Mano Do céu Cê é louco Não Véi Olha isso Não Vou tampar O de cima Aqui Que aparentemente Tá mais fácil Opa De onde veio De onde veio Peraí que eu vou jogar mais aqui Vou tampar isso aqui Agora é mais importante Tampar isso Vai bate aí Bate Vai Vai bate Eita Me travei aqui Me travei aqui no bagulho Eu vou descer Vocês estão achando que eu não vou descer Só que eu quero descer Vivo né Joguei um monte de negócio aqui Você é louco Olha Eu quero tampar isso aqui Peraí Fecha Fecha aqui Agora vocês não conseguem mais passar Ó Ó Pá Iluminar isso aqui Pra mim não esquecer Cê é louco Meu velho Olha isso Olha Tô quase indo por cima Aqui primeiro Se começar a abrir muita subcâmara Eu paro de ir Mas por quê? Porque eu tô com medo? Não Não é questão de medo não É questão de me perder mesmo Ó Tem mais uma aqui Quando Opa Ai Seu filho da mãe Cê viu que ele estourou? Ah É nojento Peraí Deixa eu comer outro bifinho aqui Eu tô avançando muito pouco Cara Isso tá se tornando um grande problema Nem ligo pra você Por isso que o creep explodiu nas minhas costas aqui Quem és tu na fila do pão? Ó o flecheiro Maluco Que lugar escuro da bexiga é esse? É o mesmo lugar aqui, não é? Não é Não é São lugares diferentes Eu tenho que sair fechando as coisas tudo pessoal Se não Se não depois eu não consigo mais E nos lugares não Ó Aqui eu tenho que ficar esperto Por quê? Tem um nível aqui, ó Cadê? Não, não tem Não tem Eu já consigo dar uma iluminada boa Mano São muitas subcâmaras, cara Mais uma aqui, ó Eu não sei, cara Eu não sei se vai valer a pena Ai, o bicho espiritual Olha, algum creeper explodiu nas minhas costas Tem mais um ali que eu já tô olhando pra ele Venha Venha que eu não sou da penha Venha Venha Só mais uma Só mais uma Ô zumbi Só mais uma Vem zumbizinho, safado Mano, esse lugar tá perigosíssimo E é como tem muitas, muitas, muitas subcâmaras Eu não sei nem pra onde eu começo Ah, pronto Fábrica de zumbis Deixa eu só dar um espaço pra vocês Vem Os dois Bom que o XP Que vai, que vai, mano Já tô no nível 20 aqui Vem Sabe o que eu tô pensando em fazer aqui, pessoal? E é uma coisa bem viável, inclusive Eu vou tampar essa parte de cima aqui E eu vou entrar Que eu vou ter certeza Que nenhum bicho Vai vir de cima pra baixo E eu vou tá aqui Só pra enfrentar essa raça ruim Que tá aqui dentro Fazer isso Não é tão difícil É questão de eu saber Que eu tenho A quantidade certa De pedra Ó Sobe aqui, ó Perceber O que eu tô fazendo? Eu vou tampar de uma forma Que nenhum bicho saia Pra mim entrar E Explorar o lugar Cadê minhas pedras, mano? Andesito Cascário não Vai pra lá Pedregulho Quero só abrir um espaço Do qual eu possa passar Uma janela de acesso É Ó Só que aí eu fico no tudo ou nada, pessoal Se der um ruim Eu vou tá aqui dentro Mas eu acho que vai valer a pena, né? Ó Aqui já tá fechado Vou fechar aqui agora Prau Agora cabe a mim Fazer um acesso aqui Vou quebrar um pouco dessas pedras De lugar que não me atrapalhe Ó o bicho espiritual ali, ó Eu, hein? Aqui Esses lugares aqui Não tem problema pra mim Vocês sabem Até eu acho alguma coisa interessante, né? Mas eu só preciso de pedras Como é que eu tô de tocha? Não tô mal de tocha, não Viu, pessoal? Tampa só esse aqui, ó Porque esse aqui No momento de desespero, mano Ai, já peguei 21 Dá pra brincar, hein? Vamos voltar lá Onde eu fiz o paredão? Ó, o paredão aqui, ó Então eu tampar esse aqui Ó o Creeper Vem, Creeper Você consegue subir aqui? Acho que não, né? Vem, mano Vem, Creeperzinho Vem, ó Vem Vou abrir um espaço só Pra que eu possa passar E aí eu vou tá lá dentro, mano E nenhum bicho de fora vem Daqui acho que já não consegue vir, né? Que a minha treta Eles... Ah, consegue sim Tem que ficar esperto Não, 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 não Maluco, doido Eu tenho que fazer uma marcação aqui, ó Pra me lembrar Onde é que eu saio desse lugar Deixa eu fechar aqui, ó Pronto Já sei onde eu saio Pronto, tô aqui dentro Agora eu não saio mais Agora vamos enfrentar a situação aqui, né? A situação é boa? Nem um pouco Quebra isso aqui Vamos fazer uma escada No momento de desespero Eu acho que não vai dar certo Porque eu preciso de uma escada feita Ó Aí aqui já deu, ó Fechei aqui Desse lado aqui Eu já sei que nenhum bicho passa Desse lado aqui, ó Não dá conta de vir Tá? Ah, mas você vem, né, bicho? Uhul! Olha, eu sei que é a minha saída Mais um? Venha! Não explode não, safado Explodiu Mano, quebrou a minha tocha, mano Isso é muito nojento, velho Peraí que eu vou ter que fechar Esses caminhos aqui aos poucos Peraí Dezoito pedrinhas aqui Ó Onde eu já tinha fechado? Peraí, 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 peraí Quem foi? Quem foi? Tá vindo essa... Ah! Mano, se eu soubesse o tanto Que você tava me atrapalhando, velho Peraí, eu vou ter que comer Deixa eu ficar muqueado aqui pra comer Comeu? Protege de novo Isso, briga entre vocês Batalha de turno Vai, 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 vai Sobrevivente eu mato, hein Isso! Isso! Uou! Volta pra lá, volta pra lá, volta pra lá Que é o meu lugar claro Vamos fechar isso aqui, pessoal Eu tinha fechado aqui, não tinha? O que que houve aqui? Ah, o nojento quebrou o bagulho Peraí que eu vou fechar isso aqui também, ó Eu vou ter que explorar um por um Como tá vindo muito creeper aqui da frente, ó Dessa parte Eu vou deixar isso aí pra explorar agora Olha! Além de ser verde Vem todo maquinado Que é isso, bicho esquisito Olha a calçola dele Olha a calçola Venha Uh! Sobe de volta, tiozão Tem um buraco aqui Tem que tampar, hein Tampa com essa coisa aqui, ó Esse aqui também Volta! Volta, enxerga direito E vamos que vamos Eu vou ali no meio mesmo, ó Eu tenho uma impressão Uma impressão Levíssima impressão Inclusive De o que que eu tô fazendo aqui Ai, o creeper Agora você me cata É isso, creeper É isso, creeper Vocês tão vendo que ele tá quebrando a barreira que eu tô fazendo? Esse nojento Quebrou até a minha escada aqui, ó Eu tenho que ser mais ágil, velho Mas eu tô com medo Isso não é verdade no momento aqui Eu estou com medo Ó Fechei mais um lugar Mais um lugar fechado Só tenho esse aqui no meio agora, ó Só podem vir do meio aqui agora Eu vou até tentar arrumar um pouquinho aqui Deixa eu ver Parece que eles têm acesso aqui Eles têm acesso aqui, Isanguela Tocha, tocha Volta, volta Tá perigoso Volta Peraí Vou fechar com terra mesmo, mano Isso é louco Aí, fechou Daqui não vem mais Vem de cima agora, né, ó Aí vem, viu Eu que não tome cuidado aqui, não Dali eu sei que não vem Vou iluminar mais tranquilamente É daqui que eles tão vindo Os bichos safados É ali que eu vou iluminar Espero que vocês estejam gostando Dessas aventuras Porque eu amo de paixão Deixa eu quebrar um pouco Dessas pedras aqui Só porque eu preciso mesmo Aranha, vem aranha Aranha vem, velho Invade Por que você não vem logo? Você já tá tão pertinho de mim Ah, não tá tão perto não Eu tô um pouco longe Mano, deixa eu fazer uma escada aqui Que eu vou subir ali, ó É agora, hein Subi com tocha na minha mão Susto Mano, é muito escuro, velho Ai, bicho espiritual Tô olhando pra tua cara não, bicho Mano, outra câmera E outra câmera dentro Mano, esse lugar tá perigosíssimo Eita, Deus Eu perdi tudo que nem pedra eu tenho, mano Volta pra cá Eu vou sair pra catar muita pedra Eu vou ter que catar muita pedra Ó Ui, doido Atrás de mim, mano Tô é traiçoeiro, velho Toma Uh Eu ia tampar o bagulho, velho Isso é louco Bicho é traiçoeiro, mano Bicho liso Pera aí Pera aí Tampei Vou colocar minha pedrinha aqui, ó Aqui, né Uma tochinha Pronto Seca daqui, né Um espaço aqui Vamos ver se eu consigo subir de boa Eu vou voltar um pouco Eu vou catar muita Vou catar muita pedra Muita Eu acho que eu vou encher um pack completo de pedra, pessoal Ó Ali eu já tinha ido Não tem mais nada pra fazer Vou cavar aqui pra dentro Vê se eu pego um pouco de pedra aqui mesmo Pra não ter que subir até lá em cima Já que não dá pra subir pra baixo Vamos subir pra cima, né Ó Alumia Aonde eu estou Ele é muito Perigoso Achei minério Coisas como um diamante, por exemplo Eu acho quase impossível achar aqui Por causa da altura que eu estou Eu tô muito alto no jogo O nível que eu falo assim De altura Aqui vê, ó Tô no nível É o É o Y, né Tô no nível 46 É do 15 pra baixo Que acha diamante Não que não possa ter em outro nível, né Mas é com mais frequência É do 15 pra baixo Lumina isso aqui, tiozão Vamos lá Continue Quantos que eu tenho aqui, Pedregulho? Será? 64 aqui, ó Pegar mais Fazer uns dois packs aqui, pelo menos Vamos lá Um Ponto E aí Um Certo Um Certo E aí Um Certo Um E aí Um Certo Certo E aí E aí mais minériozinho ali acho que tá bom né deixa eu pegar esse cascalho cascalho pegar esse minériozinho de ferro aqui eu vou até guardar no baú que já tô juntando é muito, viu faz o seguinte, ó devolve minha tocha devolve minha tocha devolve minha tocha que eu posso fechar, né vou fechar assim, ó garantir esse lado primeiro agora eu fecho direitinho vou ali no baú vou guardar os meus minérios são 13 no total, tô bem na fita, hein caraca, esse lugar aqui o negócio tá bom, hein bem ali o meu baúzinho peguei pólvora olha, ó cascalho cascalho ajuda mas isso aqui tem umas coisas aqui que é lixo, né vou jogar fora vou jogar lá embaixo, pessoal repara abaixa assim, ó juntando coisa que não tem nada a ver, mano isso quem diria que eu olhei essa 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 caverna de baixo de cima pra baixo, hein agora eu já tô aqui bem no meião dela aliás, já fomos juntos até o chãozão mesmo, né tinha um lugarzinho especial aqui, estamos minerando esse lugar e correndo muitos perigilis peraí, aqui, né é aqui, ó eu vou pegar as minhas coisas que não tem nada a ver com pedregulho para colocar aqui só pra formar uma escadinha pra mim mesmo só quero ter uma escada pronta, pessoal e sei que eu já posso sair aqui subindo loucamente, ó acho que a ideia é mais ou menos essa, né pegar minha tocha e vamos de novo descer vamos entrar lá dentro, véi não dá pra entrar lá fora, né estamos aqui dentro novamente novamente o medo chega junto ó o creeper ali, ó venha bicho creeposo já acertei uma matei maluco, que lugar perigoso é esse, gente ao mesmo tempo que eu quero subir eu tô com medo, cara tipo assim, eu preciso subir a minha missão aqui é subir mal medo ó o bicho espiritual ali, ó ele não olha pra mim não, bicho mano, vamos lá, velho eu vou entrar e vou sair acendendo tudo entrega, no amor de Deus, e vai doido mas não vou enfrentar um creeper assim também, não não, é perigoso outro creeper aqui, ó vai creeper, explode eita peraí, deixa eu me alimentar eu preciso de alimento eu preciso de alimento peraí, come, come se protege ai meu Deus pera mano, tá da hora o baguitinho eu vou aí em cima quer ver? paro cadê minhas tochas ó, vou fechar isso aqui ai que bosta meu Deus vem aqui pedregulho você também vem aqui, vem pronto mano, no meio do bagulho é mó tenso aqui, véi fechei daqui não vem que já era pode vir meu Deus eu vou me perder nessa mina se eu me perder aqui eu não consigo sair eu não vou me perdoar por mais que eu saiba que existe sim um jeito de sair independente de qualquer coisa que é só você cavar pra cima vai fazendo uma escadinha pra cima que você sai inclusive talvez eu saia dessa caverna fazendo isso aqui só pra mostrar pra vocês ó putz todo lugar que você olha tem buraco mano, vamos vamos que vamos vamos que vamos uou precisava pegar essa não Zé Ruela ó, vou tampar aqui olha o silêncio ensurdecedor que esse jogo está fazendo tá começando a ficar menos perigoso aqui, né fazer um degrauzinho aqui, ó aqui também, ó aqui no pânico filhão subo isso aqui correndo vocês nem me vê vocês nem me vê aí, ó ó, fechei aqui vamos lá fechei desse lado ó, o creeper ó, o creeper ó vem eles são atrevidos esses creepers, né eles aparecem tipo do nada deixa eu ver se eu fecho aqui ah, aqui eu já fechei tem que vir de trás então, né nossa, como é escuro, velho não dá pra ver nada opa, lele venha quem foi? bicho espiritual no 2 peraí, ilumina isso aqui mano, onde eu tô? ai, bicho espiritual ele me viu ele vai me catar ai, eu tô com muito medo ele vai me matar eu não fiz nada nem olhei pra tua cara nojento meu Deus para de me matar que nervoso socorre, tio socorre socorre ele tá atrás de mim ainda ai, que nervoso perdi tudo vou voltar aqui a milhão cê é louco pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui eu vou voltar correndo pra catar essas coisas que eu não quero perder nada do que eu tenho principalmente o meu relógio meu relógio é utilíssimo esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal tchau, tchau tchau